Que delícia, obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde pra você, uma excelente semana. Começa mais um SBT e você, estamos ao vivo, meio dia e 15 em ponto. Um ótimo almoço pra você que tá almoçando aí com a sua família. Um ótimo almoço pra você que tá aí trabalhando, mas já tá com o prato na mão, eu tô com fome aqui, mas eu acho que eu vou aguentar até 1h05, tá bom? Obrigada por você estar junto comigo. O programa de hoje tá bom demais, a gente vai falar de saúde, cuidados com a nossa voz. Você tem costume de perder a voz, de repente, ó, fiquei rouca, tá com uma gripe, tá com alguma coisa, ou então nesse tempo mais seco, né, que a gente tá entrando agora, costuma perder a voz? Então fica ligado porque tem dicas bacanas hoje pra gente. E também com as nossas olheiras, hein? O que fazer? Será que tem jeito? Olheira, gente, dá um problema, né? A gente maquia, nem sempre a gente dá conta. Será que tem tratamento pra olheira? Também vamos saber disso. E na hora de viajar, o que a gente escolhe? Avião ou ônibus? Tem que pensar em tudo, na documentação, na bagagem, no táxi, é? E tem que escolher direitinho. Tudo isso hoje e agora no SBT e você? Seja bem-vindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem nunca, né, deu aquela disfarçadinha na olheira, não é, gente? Porque o que adianta fazer uma bela maquiagem, mas você tá com aquela olheira de cansaço? Vamos conversar com a doutora Luana Rocco pra saber se tem jeito. Tudo bom, Luana? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia a todos. Querida, vamos começar do começo. Olheira, depois a gente vai ver se ela tem jeito, se ela não tem jeito. Mas eu fiquei sabendo que existem tipos de olheira. É verdade isso, doutora? É verdade. A gente costuma classificar em três tipos as olheiras. Tanto o paciente identificar qual que ele tem pra poder auxiliar na maquiagem, quanto também pra gente orientar do tratamento. Então nesse primeiro bloco a gente vai te mostrar quais são os tipos de olheira pra você já se identificar. Depois a gente vai falar qual o tipo de tratamento certinho pra gente correr atrás do prejuízo, ok? Olheira falsa, como é que é isso? Olheira falsa é aquela que é devido a uma alteração na anatomia do rosto. Geralmente é por causa da órbita óssea, que dá um aspecto mais afundado pra essa região. Então aquela olheira que mesmo com maquiagem, corretivo, você olha e parece que tem uma sombra na região embaixo dos olhos. Como se fosse mais fundo, aquelas pessoas que tem aqui mais fundo, ou amassando o rosto mais pra frente. Isso, aspecto afundado, que mesmo elas vezes fazendo um corretivo adequado, continua com aquele assombreamento. Ah, então às vezes nem é uma olheira. É o aspecto do rosto mesmo. É o aspecto do rosto. Pode ser tanto pela anatomia, quanto até pelo envelhecimento da pele. A gente vai afinando a pele, tendo um consumo de gordura também. Que dá esse aspecto mais afundado, como se fosse um degrau. Então observa aí se não é isso que acontece com o seu rosto. Às vezes você tem isso aqui altinho e aqui mais fundinho. Ou sei lá, nariz grande faz uma sombra aqui maior. É sombra. Sombra. Então não é uma olheira, é uma falsa olheira. Beleza. A pigmentar, doutora? A pigmentar é aquela olheira mais amarronzada. Ela é devida a um depósito de melanina nessa região. Isso pode ser tanto em pessoas morenas, que tem mais depósito de melanina, ou quem teve muita exposição solar também nessa região, que aumenta o acúmulo de melanina nesse local. Entendi. É aquela manchinha mesmo que você já consegue ver. Você consegue ver aquele aspecto mais marrom na olheira. Essa pigmentar, a pessoa já nasce com ela? Geralmente pessoas morenas já nascem com esse aumento de melanina. Tem criança que tem olheira, né? Tem, tem crianças que tem olheira. Mas das crianças é mais avascular, que eu vou falar. Que é essa daqui. Isso. Mas se não protege essa região com protetor solar, toma muita irradiação. Essas fotos, gente, a gente colocou aqui só, são olhinhos, tá? Não quer dizer que essas fotos estão mostrando a olheira. Você pode perceber que os olhos aqui são iguais, tá? A gente só colocou, nem precisa nem colocar em tela cheia aí se vocês não quiserem, gente, porque os olhos estão iguais. É só pra mostrar que existem três tipos aqui pra você. Aí você em casa, no espelho direitinho aí, você vai detectar qual é a tua olheira certinho, tá? Voltando aqui, qual que é a vascular mesmo, doutora? A vascular é aquela de aspecto mais arrocheado. Você consegue detectar ela quando você puxa a pele da pálpebra inferior e você olha vasos sanguíneos dilatados. Essa já tem mais origem genética, que aparece nas crianças, né? Geralmente pessoas de origem libanesa, turca, elas têm mais tendência a ter a olheira vascular. Ela é mais avermelhadinha. Ela é mais avermelhada. E qual que é o problema dela? Porque os vasos são muito profundos, então é de difícil tratamento. E às vezes os vasinhos, o sangue, ele pode extravasar e tem depósito de ferro na pele. Então com o tempo ela pode ir piorando também. Entendi. E é bem diferente, a olheira dá bolsa embaixo dos olhos, né, doutora? São coisas diferentes? São. A bolsa, às vezes, ela dá aspecto de olheira porque ela fica com aquele suco embaixo da bolsa. Na verdade, a bolsa é uma protusão da gordura. É um chacinho. Isso, tem uma fragilidade ali do tecido e dá um inchaço por causa da gordura. E aí embaixo da bolsa fica aquele suco demarcado, dando aspecto de olheira. Muito bem. Então agora que você, você corre lá, a gente vai chamar intervalo, você corre lá no espelho pra você detectar qual que é a tua olheira, tá? Porque depois no outro bloco a doutora vai falar qual é o tratamento pra cada uma delas. Se tem jeito, né, doutora? Sim, tem jeito. Ufa! Tem jeito, apesar de que o negócio aqui é mais bolsa mesmo, viu gente? Não tem mais jeito não, eu acho. Vamos ver. Então tá bom. E ó, no outro bloco a gente também vai falar sobre a nossa voz, o que a gente tem que fazer pra ter os cuidados com a voz pra não ficar rouca e também os preparativos pra viajar. Tem um monte de feriado esse ano aqui, né, pra você escolher direitinho aí e economizar. Se você escolhe avião, se você escolhe ônibus, o que que você vai fazer certinho. Então não saia daí, tá? Ah, e tem maquiagem também pra disfarçar a olheira. Então o programa tá muito bom. É o rápido intervalo. Viu só como foi rapidinho? Então aproveita a dica que eu vou te dar agora, ó. Porque ter um sorriso bonito, uma boca saudável, nos dias de hoje é imprescindível. E chegou aqui em São José do Rio Preto e tá fazendo o maior sucesso a Clínica Dentista Pra Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todo mundo. Gente, a clínica é alto fluxo. Então tem 23 profissionais, você chega lá, você não fica esperando nem um minutinho. Você chega, já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica no centro da cidade, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações é só você ligar lá no 3231 1077. 3231 1077, aqui você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos. Então aproveite, tá bom? Ó, a gente já começou o papo aqui sobre olheiras. Daqui a pouco eu vou te mostrar a maquiagem, daqui a pouco eu vou te falar dos tratamentos também. Vamos falar sobre a voz ainda hoje. Mas agora o assunto é viagem, ó. Você vai viajar, daí você fica naquela. O que eu faço? Vou de carro, vou gastar com pedágio, vou gastar com combustível. Se eu vou de avião, eu vou gastar com bagagem, depois eu chego lá e tenho que pegar táxi. Se eu vou de ônibus, e aí? Qual é o melhor, gente? Qual que você prefere? A concorrência tá cada vez mais acirrada também quando a gente fala de conforto, não é? E a gente criou uma matéria pra te mostrar, veja. Quem vê esse vai e vende ônibus no terminal rodoviário de Rio Preto, nem imagina que a compra de bilhetes caiu pela metade para viagens de longa distância. A maioria das pessoas estão preferindo fazer viagens de avião. Ônibus, tem ônibus que é mais confortável, mas eu prefiro o avião mesmo assim por causa da rapidez. E às vezes, comparando os preços e comprando antecipadamente, fica mais barato também. Ou o preço é quase igual e você chega muito mais rápido no destino. Por isso, as empresas de ônibus estão investindo pesado em tecnologia e conforto para os clientes. Esse ônibus aqui foi equipado com poltronas que fazem massagem durante a viagem. A gente preza também pela privacidade dos nossos passageiros, né? Então, todas as poltronas têm divisórias de cortina. Tem o sistema do Relax-Seed, que é todas as poltronas têm o massajador. Então, você pode ir daqui até São Paulo fazendo massagem durante todo o percurso, sem custar nada mais para o passageiro. Nós temos as TVs de 12 polegadas individuais, todas touchscreen, com várias opções de filmes. E a empresa também veio inovar o sistema de bordo, né? Que hoje a gente tem rodomoça em todos os trajetos, servindo lanche refrigerante. Agora, nesse novo ônibus, a gente está também com forno elétrico e cafeteira. Então, a ideia é servir algo quente também, um pão de queijo na chegada ao destino, com café. Então, tudo isso pensando nesses clientes, como dissemos, estão mais exigentes, né? Por que eu ando de ônibus? Bom, o primeiro fato é que eu faço muita viagem internacional e normalmente eu faço retorno aos sábados. Então, eu chego em São Paulo aos domingos e eu retorno ao Rio Preto de ônibus. Por que eu faço isso? Primeiro, pelo fato do horário e pelo fato do conforto. Então, eu posso entrar no ônibus, descansar. Eu não vou ter problema de descansar de bagagem, porque vai estar tudo dentro do ônibus bonitinho. E vou chegar em Rio Preto descansado para trabalhar no próximo dia. Que delícia, né, gente? Porque quando a gente vai viajar de ônibus, de avião ou seja de carro, a gente quer conforto, né? A gente pensa nisso em primeiro lugar. Eu vou conversar com a Sueli Miura, que é agente de viagem. Tudo bom, Su? Tudo bem, né? Obrigada por ter vindo no programa mais uma vez. Olha, tá disputado aí, né? É. Tá bem. Tá parecendo um avião sub-rodas o negócio. Até mais com o preço. Até no preço também. E aí, o que a gente escolhe? Então, para quem tem disponibilidade de horário, que não tem tanta pressa, quem pode comprar com uma certa antecedência. Quem tem antecedência consegue comprar a passagem de avião com preço bem competitivo. Até melhor que o preço da passagem de ônibus. Olha isso. Comprando um mês ou dois meses antes consegue preços melhores. Mas, para quem não tem pressa, para quem tem tempo, quem precisa chegar lá tranquilo, pode ir de ônibus, que o ônibus está super confortável. Os preços também estão ótimos. E aí, consegue em cima da hora, às vezes, preços melhores. E aí, consegue, às vezes, no mesmo dia, né? Que eu falei no comecinho do programa, quando a gente vai viajar, a gente tem que pôr tudo na ponta do lápis, né? Às vezes, vale a pena a gente pegar um avião, como você disse, mas, dependendo do teu destino, você chegar lá, tem que pegar um táxi e paga 200 reais de táxi, né? São Paulo mesmo, um absurdo, né? Aí, você tem que pegar um Uber, né? Tem que ver o que você vai fazer. Você tem que pensar em tudo, né? É, tem que ver toda a logística de onde você precisa chegar, como você vai sair daqui. Aqui em Rio Preto é bem mais tranquilo, que tudo é pertinho. Mas, chegando em São Paulo, você chegar no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, ele é muito afastado. Sim. Aí, você precisa se deslocar até onde você precisa, aí acaba gastando mais. Se pôr tudo isso na ponta do lápis, tem que ver o que compensa mais em cada caso. Tem a questão de bagagem também. Isso, eu ia falar. E essa questão, como fica? Agora, as companhias aéreas, elas não cobram a bagagem de mão. A única coisa que tá inclusa são 10 quilos de mão, que é a bagagem de mão. A bagagem despachada, as companhias aéreas estão cobrando. Então, aí, se você tem muita mala, você já vai pagar um pouquinho mais, que gira em torno de 40, 50 reais por mala, de até 23 quilos. Excedendo isso, você tem que pagar uma mala extra. Então, às vezes, pra quem tem muita bagagem, quem tá indo com muita mala, a melhor opção seria realmente o ônibus, que não tem problema de mala. Ainda é melhor, né? Com certeza. E com conforto, melhor ainda, né? E quanto à documentação? Se eu já ouvi dizer que, dependendo de onde você vai, é bom você cheirar o catuúdo, e um pouco mais prevenido, dependendo do teu destino, né? Eu preciso ter... tem alguma dica aí pra você me dar quanto a isso? Ou não? Se eu levar meu RG, os meus cartões de crédito, eu já tô garantido pra qualquer lugar. Pra viagens aqui dentro do Brasil, a gente precisa estar ou com RG, CNH, algum documento original com foto, com menos de 10 anos de emissão. Então, não adianta RG quando eu era criancinha, tem que ser com menos de 10 anos de emissão, tá? Pra criança, é considerado criança 11 anos e 11 meses. Até 11 anos e 11 meses é criança ainda. Então, se tiver desacompanhado dos pais, não pode esquecer da autorização de embarque de menor desacompanhado, que isso é muito importante. Depois da cidade... Aí pode viajar tranquilo, já é considerado adulto, adolescente, aí não precisa dessa documentação. Muito bem, então tem que se atentar. Chegou no lugar, o que você vai fazer? Se você vai pegar táxi, se você vai pegar Uber, se vai pegar carona, o que você vai fazer? A bagagem e a documentação pra você optar qual é o melhor jeito de você viajar, combinado? É isso, Su? Viajar sempre, sempre é importante, né? O que importa é você viajar, não importa como. E aproveitar os feridos, né? Obrigada, meu amor, uma boa semana pra você, viu? Valeu. E olha, gente, com a chegada do tempo seco, né? Na nossa região, principalmente esse calorão danado, muita gente fica sem voz. Aqui na TV mesmo tem uns três casos aí de gente... Eu que falo mais que a mulher da cobra, vira e mexe, tô sem voz também, né? Pois é, quem trabalha com a voz precisa ter cuidado redobrado. E você em casa, tá cuidando da sua voz? Vamos dar uma olhada nessa matéria pra gente cuidar mesmo. A fala é uma das principais formas de comunicação entre as pessoas. Já parou pra pensar sobre a importância da voz na sua vida? Se não, acho melhor repensar direitinho. Bom, pra essas meninas, a voz é uma ferramenta de trabalho. A voz veio com mais importância pra mim aos 11 anos, que foi a época que eu comecei a cantar. E ela parou de ser só uma voz falada. Ela começou a ser trabalhada pro canto, né? E desde então eu venho estudando várias vertentes do canto. E hoje em dia ela é extremamente funcional pra mim. Então, como as pessoas fazem academia, eu faço exercícios com a minha voz, né? Com a minha parte de laringe e tudo mais. E é isso, hoje eu consigo ter um melhor desempenho no meu trabalho, que é com a voz. Hoje em dia eu trabalho com teatro e a gente faz algumas vozes diferentes pra caber no personagem, né? E eu inventei uma voz num personagem e ficou muito legal. Só que aí na apresentação nós fizemos várias apresentações seguidas. E eu não consegui colocar essa voz de forma correta e eu perdi a voz. Eu fiquei quase dois dias afônica, que a gente fala, né? A voz só saía bem rouca e eu tinha que forçar muito. E aí em Dom Médico eu tive que fazer um repouso de quase um mês. É difícil eu acordar de manhã e fazer os aquecimentos, mas todo dia tem que estar fazendo os exercícios, né? Ainda mais que eu tenho fenda, então é um exercício diferente das outras pessoas e tal. Então eu percebo que a minha voz já é mais limpa do que era antes de eu começar a fazer aula. O que mudou foi que eu consegui entender mais, né? A questão de musculatura, não é só cantar. Você tem uma técnica antes de seguir, uma coisa pra aprender. Então eu tô aprendendo essas técnicas agora. E só quando a gente tá sem voz, quando a gente tá rouca e a gente quer se expressar é que a gente lembra o quanto que ela é importante, né? Quem ficou rouco aí sabe do que eu tô falando. Aí tem que escrever, tem que... Gente, é horrível conversar com a Écora, Érica Piccoli, fonoaudióloga e saber por que que isso acontece. Tudo bom, Érica? Bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada. Érica, primeiro de tudo, o tempo vai ficando mais seco, a probabilidade é maior da gente perder a voz. Primeiro, por que que tudo isso acontece, hein? Por que que a gente perde a voz? Isso agora no outono, com a entrada do outono, do inverno, né? O tempo fica mais seco e as partículas de poluição ficam mais no ar, né? A gente acaba respirando tudo isso. E com a temperatura que vai abaixando, a gente acaba ficando nos ambientes mais fechados, mais próximos, acaba tendo mais alterações respiratórias mesmo e acaba cometendo todo esse trato respiratório nosso, interferindo na nossa voz. Entendi. E tem também esse negócio do pessoal ficar resfriado, como você disse, né? E depois na sequência, comigo acontece sempre isso, né? Fica resfriado e depois na sequência perde a voz. Também tem isso, né? Isso, tem sim. Então, qualquer alteração no nosso trato respiratório, a gente vai interferir na nossa voz, né? Então, qualquer alteração na vibração de prega vocal, a gente vai aparecer a roquidão, a voz acaba falhando. Se fica inchado, por exemplo, vai acabar falhando a voz realmente e a gente acaba ficando rouco. Uma pessoa que não trabalha com a voz, né? Não é cantor, como a gente viu na matéria, não é apresentador de televisão, é uma pessoa comum, mas usa a voz diariamente, né? Normal. O que ela tem que tomar de cuidado para ela não perder a voz, para que ela mantenha a sua voz saudável, suas cordas vocais saudáveis para o resto da vida dela? Então, existem alguns cuidados básicos, né? Um dos cuidados que a gente fala é não pigarrear, por exemplo. Então, aquela questão do... Isso faz mal? Faz mal, porque a gente acaba fazendo com que as pregas vocais se trombem muito firmes, né? E podem acabar levando algumas lesões ali em pregas vocais, né? A gente tem mania de fazer isso, né? Tem mania. E a questão, na verdade, é isso. Na verdade, quanto mais a gente pigarreia, mais vontade de pigarrear a gente tem. Porque, consequentemente, acaba havendo mais produção de secreção ali. Para se proteger aquela região, acaba criando mais secreção. Então, o ideal, quando a gente sentir essa vontade de pigarrear, é inspirar profundamente e dar uma engolida. Que a gente acaba tirando aquela sensação de secreção ali na garganta. Hoje você viu que eu tô pegando no seu pé hoje, né? Segunda-feira, acordei doida pra pegar no seu pé. Primeiro, eu quero saber se você tem olheira. Você já foi lá ver se você tem olheira? Tá, já definiu qual que é a tua olheira. Agora, tô falando com ela aqui, com a Erika, pra saber se você pigarreia. Gente, primeiro que é feio, né? Fica aquele bichinho do rã-rã, né? E segundo que, olha só, faz mal pra voz. Então, não pode. Não, tem que respira, hein? Dá aquela engolidinha básica, certo? Isso, que você consegue tirar a secreção ali. Fumante nem se fala, né? Isso, né? Fumante, a gente já conversou sobre isso. A questão do fumo, a própria fumaça aquecida que a gente puxa, né? E as questões de toxinas do cigarro mesmo, acabam levando ao pigarro constante, né? Ao inchaço dessa região, à irritação dessa região. Não só da região de cordas vocais, mas todo o sistema respiratório. E a gente tem que lembrar que o cigarro também é causador da questão do câncer, né? De boca, laringe e pulmão. Muito bem. Então, agora que a gente já definiu o que a gente não pode fazer, o que faz mal e por que isso acontece nessa região, no outro bloco eu venho conversar com você pra saber o que a gente pode fazer de bom, né? Quais são os alimentos que a gente pode comer, quais que a gente pode evitar pra ficar com a voz muito bacana. Tá bom, Erika? Já volto a conversar com você mais um pouquinho, tá? Que agora eu quero, junto com você, conferir os prêmios do Saúde Cap dessa semana pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Confira só. O primeiro prêmio tem um Fiat Mobi Like, olha que legal. No segundo prêmio tem um Gold Trend Line. No terceiro prêmio tem um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio tem um Corolla GLI Uper. E tem mais os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 1º, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos, ok? Então a semana tá começando, vai lá, compra o seu certificado e boa sorte pra você. No próximo bloco a gente vai saber como tratar as olheiras, vamos aprender a fazer uma maquiagem legal também e saber quais são os tipos de tratamento e quais são os alimentos que a gente tem que evitar e os outros que a gente tem que consumir pra manter a voz. Nota 10, você que sempre perde sua voz aí em casa, tá bom? Vamos acabar com esse problema. E se você fuma, pelo amor de Deus, né? A gente já conversou sobre isso, deixa o cigarro pra lá agora, que ainda dá tempo, ok? Meio dia e 38, a gente tá ao vivo, eu já volto já. Já voltei. Olha, gente, quero te mostrar o meu vestido de hoje. Escolhi essa cor forte pra gente ter uma semana forte, uma semana alegre, positiva. É da Lulu, daí você fala, mira vestido da Lulu, custa caro. Custa, depende de onde você comprar. Na Karina Amor, o Outlet, você vai ter descontos de até 85%, gente, como esse daqui, viu? Grandes marcas, não tem só Lulu não, viu? Tem outras maravilhosas e não é promoção, não é defeito, é Outlet. É um novo conceito de Outlet aqui em São José do Rio Preto. Tô te falando, vai lá, você vai economizar e vai ter peças lindas no seu guarda-roupa. Fica na Independência, 3510. Karina Amor, Outlet, você vai encontrar vestidinhos assim maravilhosos, tá bom? Vamos conversar com a Erika mais um pouquinho pra saber da voz, o que a gente tem que fazer. Erika, é verdade que dependendo do que a gente come, a gente pode prejudicar a nossa voz ou ajudá-la? Sim, sim. Os alimentos, eles podem tanto ajudar como prejudicar a nossa voz. Os alimentos que podem ajudar, por exemplo, a questão da maçã, realmente que todo mundo fala. Todo mundo fala, é verdade? Realmente é muito boa, ela tem uma ação adstringente, então ela limpa a nossa boca, ajuda a tirar essa secreção mesmo dessa região e ela é muito boa realmente. Mas aí eu preciso comer todos os dias a maçã ou eu posso comer antes, posso comer pra melhorar a roquidão? Tô rouca, como maçã ou não? Você pode comer, pode te ajudar, mas a questão você precisa saber qual é a causa dessa roquidão, por que ela está acontecendo, né? A questão da hidratação é muito importante, né? Porque se a gente tiver com esse trato vocal ressecado, a gente vai ter uma tendência maior até a roquidão. Então o ideal é que esteja sempre hidratado. Água, água, água. Água, principalmente se você ficar muito em ar-condicionado, né? Porque ele resseca o ambiente e a gente acaba ficando com esse trato vocal mais ressecado. Então o ideal é beber pequenos goles durante o dia e uma quantidade grande de água por dia. A pessoa que tá em casa tá mandando a gente, falou, mira, tô rouca, tá acontecendo isso agora comigo. O que que eu faço? Perdeu a voz? Primeira coisa. Primeira coisa é a gente tentar descobrir qual é a causa dessa perda da voz, né? O que que tá acontecendo? Se ela tá durando algum tempo, se você está gripada ou não. Então o ideal realmente é procurar um acompanhamento fonodiológico e eotorrinolaringológico, que é o especialista em voz. Entendi. E se cuidar tomando bastante aguinha, não ficar se automedicando, nada. E a pessoa que vai pra balada grita demais, excedeu. Sabe que a causa foi essa, né? Geralmente é a rouquidão do domingo, né? A hora que acorda, carnaval, esse tipo de coisa. Tem jeito? Se cura sozinho? Tem. Precisa chupar uma pastilha? Precisa tomar um chá? Na balada, por exemplo, a gente acaba falando mais alto pela questão do ruído competitivo, né? Acaba ingerindo álcool também, que o álcool ele resseca toda essa região também. Então o ideal, depois da balada, fazer um repouso vocal e hidratar muito, né? As pastilhas e sprays podem ser usadas se você for fazer o repouso vocal. Então evitar esse tipo de pastilha se você for usar muito a voz. Porque ela acaba anestesiando toda essa região e a tendência é você for... Entendi. Então, comer maçã, beber bastante água e algum alimento que a gente tem que evitar? Existem sim os alimentos como o leite, derivados, chocolate, que eles deixam essa secreção mais espessa, né? Então as pregas vocais não conseguem vibrar livremente. Então o ideal é não consumir esse tipo de alimento antes de um tempo prolongado de fala. Muito bem. Então tá bom, Erika. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Você não tem olheira, tô aqui, você tá falando, eu tô olhando só um pouquinho, mas... Tem um pouquinho. Muito pouquinho, muito pouquinho, bem menos que eu. Mas você faz maquiagem específica pra olheira ou não? Faço um pouquinho. Só ali? Mas é pouquinho, pouquinho, tá tranquila. Você vai aprender uma maquiagem agora com a Alex Santana, ó, que eu vou ficar de olho no que esse homem faz aí, porque ele some com a olheira da mulherada que vai lá, viu? Que ótimo. Vamos ver agora e você de casa também vai aprender junto comigo. Obrigada, viu, Erika? Obrigada. Valeu. Olá, pessoal, tudo bem? Se você sofre com olheiras, assim como a Beatriz também, a dica então é pra você que tá em casa. Bom, Bia, a primeira coisa que você vai fazer pra saber sobre a sua olheira é identificar qual é o fundo da sua olheira. Tem pessoas que têm olheiras com tons mais azulados, com sensação de um sangue pisado. Se você tem esse tipo de olheira, você vai partir procurar um corretivo mais profissional, um corretivo, um tom alaranjado, um tom coral, tá? E se você tem uma olheira um pouco mais leve e às vezes é aquela olheira já de nascença mesmo, sabe? Que você já nasceu com ela e ela tem um tom mais amarronzado, a sua pigmentação da sua pele faz demais pra isso, você vai usar o corretivo amarelo. Então, lembre, se você tem olheiras fortes, você precisa de dois corretivos coloridos e o corretivo no tom natural. Vou fazer o passo a passo pra que você acompanhe aí. O corretivo coral, nesse caso, ele vai neutralizar essa parte azulada, essa parte, ele neutraliza os tons azulados da sua olheira. E se você tivesse, no caso, uma olheira puxada, você tem uma pele negra, você vai, em vez do coral, você vai usar esse daqui, que ele é mais avermelhado. Você encontra esse corretivo em todas as lojas de cosméticos, em várias marcas, você consegue encontrar. Não necessariamente um profissional como o nosso. Sempre que você for corrigir a sua olheira, procure não passar o corretivo em forma arredondada. Sempre faça essa correção em formas triangulares, achando a profundidade do seu olho. Somente nessa área você vai neutralizar o colorido. Não passe no olho total, porque senão a sua pele continuará manchada. Agora, uma leve camadinha de pó, só pra espalhar e selar o corretivo. Neste caso, e logo em seguida, vamos terminar a pele dela. Bom, pessoal, e uma coisa importante pra você tratar da sua olheira em casa mesmo, pra ativar melhor a circulação dessa olheira, é você usar um serum desses aqui, que são a base de cafeína, ginseng. Isso ajuda bastante a aliviar. E óbvio que só o corretivo vai tratar da sua olheira. E pra quem já tentou de tudo e não consegue acabar com as olheiras, a maquiagem pode ser uma saída. Bom, lembra da dica. Primeiro, achar a cor correta do seu corretivo. Segundo, triangular a sua olheira. Não fazer em formas arredondadas. E segundo, o seu corretivo correto. Aquele que vai acompanhar você pra vida. E se não, estamos aí. Bom, o principal erro que as pessoas cometem em casa, quando vão tampar as suas olheiras ou cobrir, a principal é não neutralizar as cores. Ou querer colocar o corretivo mais claro do que o tom da pele, achando que assim vai clarear a sua olheira. E isso, o máximo que pode acontecer é refletir uma foto branca. Sabe aquele aspecto branquiçado embaixo do olho? Que não é legal. Vocês viram a diferença de um lado ou do outro? Gente do céu! Alex, obrigada por ter dado essas dicas pra gente, viu? Sensacional, vou fazer esse negócio assim de fazer triangulado. Não fazia assim não, vou fazer redondinho. Aprendi. Confira junto comigo agora os prêmios do SPCAP. Você que mora em Aracatuba, presidente prudente de toda a região. Dá uma olhadinha, ó. Primeiro prêmio tem um Fiat Mobi Like. No segundo prêmio, um Gol Trendline. No terceiro prêmio, um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio, tem um Corolla GLI Upper. E mais os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, ele é baratinho, custa 10 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 1º, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveita e corre lá, tá bom? Doutora Luana, você viu só que maquiagem? Nossa, muito legal. Sumiu, acabou, né? Agora, quem não tem um Alex Santana em casa todo dia pra ir lá, né, fazer? Quais são os tratamentos dermatológicos que a gente pode fazer nos consultórios, cada um com o seu tipo de olheira? Isso, então primeiro a gente identifica o tipo de olheira. Pra essas olheiras que são anatômicas, o que é mais utilizado hoje em dia é o preenchimento com ácido hialurônico. Que ele é uma partícula que já é existente na nossa matriz celular, ele vai causar um aumento do volume, deixando a área mais homogênea e sem esse afundamento. E ele também hidrata o local, né? Então sua pele vai ficando mais hidratada e com mais turgor. Fica mais cheinho. Fica mais cheinho e mais hidratada. Tá, perfeito. Duração em média de um ano o preenchimento de olheiras. Olha que bom! Sim. Dura bastante. Dura bastante. É esse caso da olheira funda. Isso, olheira funda. Então você tá aí em casa, já detectou que a tua olheira é aquela funda. É isso aí, ácido hialurônico. Anotou? Uhum. Beleza. Agora pro segundo tipo lá, aquela olheira escura. Isso, olheira escura, que é o tipo a melânica, que é devido à melanina. A gente tem que então fazer um tratamento voltado pra diminuir essa melanina da pele. Então tem que combinar o uso de clareadores em casa. Eu gosto muito da vitamina C, né? Que é um antioxidante, ajuda a clarear também. E outros clareadores. Creminho. Cremes, isso. E em casa, quer dizer, na clínica a gente utiliza peelings, laser, luz pulsada, né? Pra acelerar o processo. Porque só o creme demora bastante pra ter essa melhora. Então sempre tem que associar. Associar. Então o olheira escura, aquela bem forte assim, é o laser e mais os creminhos em casa. Importante também lembrar sempre de usar o filtro solar nessa região dos olhos. Porque o sol, ele vai piorando essa hiperpigmentação da região das olheiras. Olha só, tem que passar. E a outra lá, que é a vermelhinha, que é a? A vermelhinha, que é a vascular. Vascular. Essa é a mais difícil de tratar, né? Porque é causada por uma dilatação de vasos sanguíneos. Então a gente utiliza tratamentos em consultório também. A luz pulsada, que ajuda a destruir esses vasinhos. E alguns cremes que possuem alguns ativos que diminuem essa pigmentação causada pelo ferro dos vasos, né? E, mas assim, a melhora é pouca quando é vascular. É a que menos responde. E doutora, muita gente em casa, que na internet, né? Tem de tudo, né? Tem um monte de tratamento caseiro pra olheira. Colocar colher gelada, aquelas máscaras de gel, né? Que vendem pra colocar no congelador, depois você coloca geladinha. Pepino, casca de batata. Sei lá, eu, né? Quanto mais coisa, sei lá que mais que tem pra colocar na olheira que resolve, né? É mito ou algum deles dá uma amenizadinha? Olha, assim, eles amenizam, mas é uma melhora momentânea. Por exemplo, a colher gelada, quando você coloca, ela dá uma vasoconstrição. Então ela melhora o inchaço e o aspecto descansado. Mas é só aquele momento que você coloca. O pepino é a mesma coisa. Você tem que pôr o pepino na geladeira pra ele ficar geladinho. E aí você coloca, ele aumenta a hidratação por ele ter muita água. E dá também essa melhora do inchaço. Certo. Mas assim, tratamento a longo prazo de clarear a olheira não resolve. É só a questão do inchaço. Do inchaço. Não é uma questão de... Isso. E outra dica que eu dou pras pacientes é a questão do sono, né? Dormir de fora... O horário adequado pra você diminui esse inchaço e essa retenção de água que fica aumentando as bolsas e as olheiras. O cigarro que você comentou da voz também piora. De novo ele, gente. Vocês conseguem ver alguma coisa boa no cigarro? Não, eu não consigo ver. O cigarro ele também piora as olheiras, né? Porque ele dá um fotoenvelhecimento da pele e ele vai gerando uma palidez na face e um escurecimento da região das olheiras. Olha só. O etilismo também, bebida alcoólica também, piora as olheiras. E ela pode ir piorando durante o tempo? Pode. Pode uma pessoa não ter a olheira e depois ela começar a ter essa olheira? Sim. Eu até recomendo pros pacientes que falam, ah, minha olheira não tem tratamento, não tem jeito. Eu falo, mas o importante é você tratar porque ela tende a piorar com o tempo. Porque o próprio envelhecimento da pele, ele vai afinando a pele e a pele fina aumenta a visualização dos vasos e do músculo, que é essa cor roxa. Então com a idade a gente vai piorando as olheiras. A falta de sono que você comentou, uma pessoa que não dorme muito, tem uma insônia, essa insônia ela causa uma olheira. Depois essa pessoa regulariza esse sono. Essa olheira some ou ela permanece esse dano causado? Esse atraso de sono, ele pode causar uma olheira que não seja irreversível, né? Porque a falta de sono, ela vai levando à olheira vascular, que a gente conversou. Tá. Porque vai dando uma vasodilatação importante dessa região e se houver extravasamento de ferro ou do sangue, é uma olheira que a gente fala com depósito de amuciderina e depois ela não melhora. Olha aí. E fazer as maquiagens como o Alex Santana mostrou pra gente, né? Passar a maquiagem, passar o corretivo todos os dias e tal. Tem algum problema pra pele, pros olhos? Pode ser feito isso todo dia ou não? Pode, pode ser feito todo dia. O que eu recomendo é você evitar corretivos que sejam muito secos, porque eles deixam a área craquelada e desidratam, piorando a olheira. Então, antes você pode hidratar a região com algum creme específico pros olhos e usar o corretivo, né? E no final do dia você tirar esse corretivo com demaquilante apropriado e aí você passa os seus cremes clareadores antes de dormir. Muito bem. Então, tá explicadinho aí. Olheira tem salvação. Hoje em dia, quase tudo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus a gente consegue se cuidar, né, gente? Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Valeu, tá bom? Agora tem que ver, fazer outro programa de bolsa, porque isso aqui que eu tenho aqui não é bolsa, é mala. É mala de viagem, dá pra carregar já. Gente, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra você. Só tá começando, tá bom? Agora você fica com os conselhos e as palavras deliciosas do Padre Orlando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma